E o governo federal prorrogou por mais 90 dias a permanência de homens da Força Nacional de Segurança Pública no Mato Grosso do Sul em apoio ao trabalho da Polícia Federal em terras indígenas no estado. Os policiais da Força Nacional vão atuar em ações de preservação da ordem pública com o objetivo de diminuir os índices de violência contra a comunidade indígena.